Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri não acontece. 999-19, se você olhar para a história e ver que os 1,000 datoberts, os que são os ricos em cada área, são os sports personagens, você encontra apenas 2 ou 3 pessoas que tem que ter 999. 100 pessoas, apenas 2 ou 3, apenas 999-19 nos contá-lo, então eu vou acabar com isso aí. Então, agora não é? Isso é o seu trabalho, isso é o seu trabalho. Você não pode falar disso, não é? Isso é o seu valor, isso é o seu valor, ele vai mudar de acordo com o mesmo jeito daí ele vai mudar de acordo com ele aqui e aí vocês vão vir para a sua então ele vai porque a que eu 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 e a pessoa não conseguiu fazer isso que eu sei que isso eu conheço e essa maneira é só em que ele conhece o que ele nos deu autoridade. ele que ele conhece o que o que ele conhece o que ele conhece, ele que ele conhece quem ele, ele que ele conhece. se você ou não, eu ou não. O primeiro, o que ele conhece, o que ele conhece o que ele conhece para isso? Quando alguém tem que entender, ele não consegue ler, ele não consegue fazer, então ele também consegue fazer o que você está fazendo. Então as coisas começam a começar a começar a fazer. Amém.